K-Drop chegou arregaçando aqui no canal do Gus, site muito bom que dá um profite sensacional aí nas aberturas de caixa. Pega a skin top que você tirou e dá uma brincada no upgrade pra garantir uma skin ainda melhor. E bora utilizar o cupom do Gus, que além de ganhar 5% de bônus no seu depósito, você já garante 55 centavinhos pra começar a abrir suas caixas na faixa, rapaziada, só no K-Drop. E geral que usar o cupom do Gus nessa semana lá no K-Drop vai participar do sorteio dessa linda AWP Wildfire pra seguir todos os requisitos, basta entrar no formulário aí na descrição e participar. Demorou? Boa sorte pra vocês, meus queridos. É isso aí que vocês leram no título mesmo, rapaziada. Quando que a MIBR joga? A gente vai discutir um pouquinho a respeito desse assunto no vídeo de hoje, segunda-feira, vídeo de notícias aqui no canal do Gus. Não falha, rapaziada. Toda segunda tem vídeo aqui no canal. Se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve aí. Eu tava olhando as estatísticas aqui do canal, a maioria da galera que assiste os vídeos não é inscrita, cara. Então já vai se inscrevendo aí, meus queridos amigos. Me ajuda a chegar no 100k, que a meta é chegar nos 100 mil inscritos. Vamos trabalhar pra isso aí acontecer. Demorou, meus queridos amigos? Bom, e lembrando vocês do sorteio, galera. Tá rolando o sorteio da AWP Wildfire em parceria com o K-Drop. Pra participar, o link tá na descrição. Participa do sorteio. Ajuda aí o patrocinador e o canal do Gus a crescer, meus queridos amigos, por favor. E falando em patrocínio, o canal tem o apoio da Nesha Store, a melhor loja de skins do Brasil, rapaziada. Quer comprar uma skinzinha? Entra lá na Nesha, compra. Todo dia tem promoção nova lá no site pra vocês. Muita skin com mais de 20% de desconto. Se comprar alguma skinzinha, manda pra mim no Twitter pra receber um salvezão bolado em um próximo vídeo meu. Como o ZoneMonster, que foi lá e comprou uma Glockzinha StatTrek lindinha. Valeu mesmo, Zone. O B-Movie foi lá também e comprou uma K47 e uma AWP com o meu cupom. Valeu mesmo, cara. Sensacional a sua compra. E o meu querido parceiraço RDX não falha. O cara não para de utilizar o cupom do Gus pra comprar a skin lá na Nesha. Dessa vez ele comprou uma Scout linda demais com o meu cupom. Valeu mesmo o apoio de todos vocês, rapaziada. Dá pra fazer igual eles. Basta comprar uma skinzinha lá na Nesha utilizando o cupom do Gus. Além de participar do sorteio mensal dos clientes. Salvezão bolado em um próximo vídeo. Não falha. Demorou? Bom, manos. Vamos então começar aqui falando da ASL Pro League. É o campeonato que tá acontecendo aí, né? Durante o decorrer das semanas. E na parte da Europa do campeonato, a fase de grupos acabou. Tanto o grupo A quanto o grupo B já encerraram as suas partidas, tá? E os quatro times que passaram do grupo A foram a Navi, a Big, a Ence e a Heroic. No grupo B foram a Astralis, a Complexity, a Spirit e a Mouse Sports. No grupo A, Ence e Heroic são grandes surpresas. Gratas surpresas a gente vê passando pros playoffs, cara. G2 deixou bastante a desejar aqui nessa fase de grupos. Os caras eram um dos favoritos e acabaram saindo dessa forma. A Navi passou bem lisa ali com 6 vitórias e 1 derrotas apenas. A Big veio com 5 vitórias e 2 derrotas. E tanto a Ence e quanto a Heroic vieram com 4 vitórias e 3 derrotas cada uma. No grupo B, quem veio sólido foi a Astralis, com 6 vitórias e 1 derrota. A Complexity passou com 5 vitórias e 2 derrotas. E tanto a Spirit quanto a Mouse Sports passaram com 4 vitórias e 3 derrotas cada uma. Surpresa demais ver a Spirit passando, cara. Realmente ali foi uma grata surpresa também. É um time que ninguém tava dando muito, ninguém tava esperando muito. Eles conseguiram desempenhar. E surpreendentemente os times que não passaram foram a Vitality, a Fineric, a Faze e a Nip, mano. Times que todo mundo tava hypando passar. O grupo B como um todo era meio que um grupo da morte. Tinha muita equipe boa aqui nesse grupo, cara. Mas a campanha aqui, principalmente a Faze e Faze, foi bem feia. A da Nip também, né, cara. Foi bem chateante ele ver essas equipes saindo dessa forma do campeonato. Mas de qualquer forma, parabéns às equipes que passaram pros playoffs. O campeonato da parte da Europa vai ter uma pausa ali de uma semaninha mais ou menos. Os jogos voltam a partir do dia 29 desse mês aqui, de setembro. Porque durante essa próxima semana toda, vai acontecer os jogos aqui da ESL Pro League North America, rapaziada. Sim, o campeonato tá rolando também. São apenas oito equipes participantes. E ainda tá rolando a fase de grupos. No momento que eu trogava nesse vídeo aqui, a única equipe que já garantiu a classificação foi a Fúria. A Fúria, ela fez uma campanha praticamente invicta. Até agora, o único partido que eles perderam foi contra a 100 Thieves, tá. Mas eles fizeram uma campanha excelente, velho. Venceram até a EG, uma Zika que perdurou anos aí, né, rapaziada. Eles nunca conseguiam ganhar da EG. Tanto que o Guerreiro prometeu que se eles ganhassem, ele ia tirar a barba e ele tirou, velho. Foi muito engraçado isso daí e tal. A Zika realmente foi finalizada. De qualquer forma, então a Fúria já garantiu a sua colocação nos playoffs. A EG, mano, vem logo atrás, juntamente da Liquid, com cinco vitórias e uma derrota. Só que não tá nada garantido ainda, velho. Porque nessa semana quatro, os jogos que vão acontecer, vai ser Evil Geniuses contra a Liquid. Então, quem garantir aqui a vitória desse jogo, vai passar pros playoffs também. E em terceiros e quartos, vai dependendo de resultados, né. Porque a 100 Thieves, mano, ela tá vindo ali com três vitórias e três derrotas. Justamente da Chaos. Só que assim, a Fúria vai enfrentar a Chaos ali na última semana. Dá pra falar que a 100 Thieves tem uma vantagenzinha em consiga passar pros playoffs. Porque o último jogo deles é contra Triunfo. E que, infelizmente, tem feito ali uma campanha bem ruinzinha, cara. Triunfo é um time que eu tenho um certo sentimento, tenho um certinho amor por eles. E é triste ver eles nessa situação, né. Bom, os outros times ali que já estão bem ruins estão na pinda embananada. A Cloud9 já foi eliminada. E a Genji, com duas vitórias e quatro derrotas, velho. Não é à toa aí que rolou algumas coisas durante a semana nesse time. Mas calma, que eu já vou comentar um pouquinho mais a respeito. Pra gente finalizar os campeonatos que estão rolando, rapaziada. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Tributo Major. Que começou na semana passada. Eu tinha noticiado que Cade e Sharks tinham conseguido as últimas vagas pra participar do torneio. E ele começou nessa semana. Já tá rolando, inclusive hoje. Tá tendo jogo enquanto eu gravar esse vídeo aqui. Mas na semana 1, os times que ali já conseguiram as suas vitórias foi a Boom, a Red Kennets e a Sharks, velho. A Sharks venceu a Cade, a Red Kennets venceu a Imperial e a Boom venceu a Isurus. A gente sabe como a Boom é a grande favorita a vencer esse campeonato como um todo. Mas tá sendo sensacional de assistir. A estrutura que o Gaules fez lá com o pessoal tá realmente muito bacana. É sensacional ver o Gaules conseguindo fazer um projeto desse com tanta magnitude. E fazendo tão bem. Parabéns aí a todos os envolvidos. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Agora vamos falar um pouquinho a respeito ali de mudanças de line-up que aconteceram nessa semana. Eu tenho bastante coisa pra comentar com vocês a respeito disso. E isso vai engrenar com o assunto do final do vídeo. Inclusive sim, é a Mi BR. Mas vamos começar por partes. Primeiramente, o pessoal da Slow Patrol anunciou o seu desbande pra gente através do Twitter. Eles estavam sem organização há um bom tempo. Aí eles resolveram atuar novamente pelo nome de Slow Patrol. Só que aí o time deu ruim, velho. O tweet que o Zé Osis fez pra dar esse adeus aí foi bem triste, cara. Porque ele falou umas verdades ali, né. Ele falou o seguinte, abre aspas. Infelizmente, a Slow Patrol está dando um desbande permanentemente. A cena de CSGO está em uma situação difícil e os jogadores querem se mover em direções diferentes. Deve haver algum anúncio de todos os jogadores explicando seu futuro. Obrigado pelo apoio enquanto duramos. E é, né, rapaziada. O cenário de CS nos Estados Unidos, principalmente, ele tá bem ali. Como é que eu posso dizer? Saturado. Não é bem a palavra. Ele tá fechado, né, mano. As equipes estão muito fechadinhas. É difícil a gente ver um grande investimento no CS acontecendo na parte do NA, que eu falo, né. Tanto que a gente tá vendo a Cloud9 largando o CS lá nos Estados Unidos pra contratar equipe na Europa. Então, assim, cara. É de se entender o porquê isso tá acontecendo. Eu fico chateado, principalmente porque tinha jogadores interessantes lá, como o próprio Zé Osis e o Cooper. São jogadores bem legais, que eu considero jogadores muito bons. E, bom, eu fico triste, mas F, né, mano. F no site aí pelos jogadores da Slow Patrol, que eu nunca consegui pronunciar o nome direito. Eu sou sempre zoado aí nos comentários. E, mano, sempre que tem vídeo que eu falo desses caras, alguém ali comenta como eu não consigo pronunciar o nome. E, de fato, eu não consigo mesmo. Eu sou meio burro nessa parte. Me desculpem. Mas nós nunca mais teremos um tipo de comentário desse, porque eu nunca mais vou falar desse time. Infelizmente, cara. Eu tô até um pouquinho sentimental, sendo bem honesto com vocês. Bom, na semana passada eu tinha anunciado que o Debs, ex-jogador ali da Genji, tinha anunciado ali que não fazia mais parte do time. Mas continuaria jogando com os caras ali como um complete, né. Só que essa semana ele veio pra gente e falou pra esquecer o que ele falou no passado. E ele já está free a gente. Ele não será mais um complete pela Genji. Ele anunciou a sua saída do time. Agora, então, a Genji tem o Outmatic, o Custa, o Som e o Benetet na equipe. Eles precisam anunciar e procurar um novo em-game leader para atuar por eles, mano. O time da Genji é um time que veio surpreendendo muita gente. Conseguiu bons resultados de início. Só que depois que entrou nessa era online de CS, eles se ferraram bastante. Semelhante ao que aconteceu com a OneHunterThieves, mano. Eles começaram a decair bastante porque, realmente, velho, satura demais você jogar sempre contra os mesmos times, etc. E tal. É um assunto que eu posso falar em outros vídeos pra vocês, né. Mas, infelizmente, essa crise resultou, então, na saída do jogador Debs, agora de vez mesmo. Agora ele está oficialmente free a gente. Nem é mais complete pela Genji. Agora vamos continuar o assunto de MIBR, FaZe Clan, no futuro da Last Dance. O que que tudo isso pode rolar? Primeiramente, rapaziada, lembra que eu tinha feito um vídeo na semana passada a respeito da FaZe? Que o Voxic provavelmente iria pra lá porque estava rolando um rumor que o Nico estava ali estudando a possibilidade de ir pra G2, etc. Então, rapaziada, acontece que isso aí não vai rolar mais. Voxic não vai mais jogar pelo time da FaZe porque ele foi oficializado na Cloud9, rapaziada. Sim, ele é o jogador Mizai, eu não sei como é que se pronuncia, me desculpa, eu não sei se é Mezzi ou Mizai, assim. É o Nico tanto quanto difícil, me desculpem. Eles foram o segundo e o terceiro jogador oficializados ali no novo Megazord da Cloud9, que a própria Cloud9 está chamando de Colossus. Ele, semelhante com os outros jogadores, também tem um contrato de 3 anos. E a bagatela do Voxic é de 1,3 milhão de dólar, mano. Vai ganhar grana, vai ganhar grana jogando ali pela Cloud9. O próprio Voxic, em entrevista, disse que quer trazer de volta o antigo Voxic, o cara que foi consagrado, que ajudou a levar a Mousesports pro topo e tal. E vamos ver, mano, vamos ver no que esse cara vai ser capaz de fazer. Fato é, rapaziada, o que será de FaZe Clan agora? Porque, assim, o Nico vai sair pra entrar na G2, né? Tudo indica que sim, não tá confirmado ainda, mas tudo indica que isso vai rolar. Era especulado que o Voxic entraria no lugar dele. Agora que ele já foi confirmado na Cloud9, quem vai entrar na FaZe no lugar do Nico? Não temos mais nomes, assim, pelo menos não à primeira vista, de caras pra substituir o Nico na FaZe Clan, né? Aí entra aquela dúvida. Será que isso aí vai ser a porta de entrada pro Kodzeria realmente sair pra funcionar o Last Dance? Ou será que Falenzão vem pra Europa pra jogar ali, pra ser o novo in-game leader da FaZe Clan? Seria uma contratação muito foda, a gente sabe disso. Só que, assim, eu não vejo o Falenzão indo pra Europa, rapaziada. Ele mora nos Estados Unidos. Se não me engano, ele já tá morando com a namorada lá nos Estados Unidos. A namorada estuda, trabalha lá nos Estados Unidos. Então, a vida dos caras estão feitas lá nos Estados Unidos. Eu não vejo o Falenzão tendo tantos frutos, assim, indo pra jogar lá na Europa, né? Sobra o quê? Especular sobre a FaZe Clan. O que será do futuro desses caras? Bom, até o momento a gente não teve confirmação nenhuma sobre a saída do Nico da FaZe e tal. O que a gente pode trabalhar é com o MIBR e The Last Dance, né? E assim, rapaziada, o Last Dance, por hora ainda, nós não tivemos nenhuma mais informação. O Boiaca não falou mais nada a respeito. Os próprios jogadores ainda não falaram muito a respeito dos seus futuros. Como eu já falei em vídeo passado pra vocês, vai haver uma reunião com ex-jogadores, tal, do time da MIBR, pra ver mesmo o que vai ser feito, de contratos, etc. Vamos ter que esperar mesmo alguma posição maior sobre os caras. Assim que isso rolar, com certeza, vai ter vídeo pra vocês. Não se preocupem, né? A última coisa de relevante, se assim eu posso dizer a respeito do Last Dance, é que o FNX reagiu ao vídeo do Boiaca lá falando que dinheiro não era o problema e falou que aceita e falou que joga, mano. Se pagar bem que mal tem, né? Como ele fala lá. É, mano, ele falou, contrata, contrata, tal. Ele até zoou falando que os caras da Imperial iam ficar bravos, tal, etc. Mas, ó, FNX já aceitou. Falta mais quatro. E sobre o futuro de MIBR, mano? O que a gente pode especular sobre o futuro de MIBR? Porque, assim, como vocês viram aí no título, rapaziada, realmente eles têm campeonatos confirmados pra jogar ainda. Uma coisa que eu tenho que falar antes de qualquer coisa, rapaziada, pra galera poder entender uma coisa ou outra, é que existe desbande e existe o fim de uma organização. Primeiramente, o desbande realmente aconteceu. O time da MIBR, como a gente conhecia, Fer, Fallen, Taco, TRK e KNG, não existe mais. Esse time deu desbande. Mas a organização MIBR ainda tem o time e, inclusive, TRK e KNG ainda são contratados pela organização e ainda tem que jogar, né, campeonatos por ela, cara. E, assim, por hora, a última luz que a gente teve ali sobre isso foi o post do TRK. Ele fez um post lá no Instagram. O post em si não tem tanta importância, mas uma parada que fica aqui é o edit que ele postou no final, né, meio que como se fosse um PS, que disse o seguinte, só pra deixar claro, não tem nada definido ainda sobre o meu futuro. Fecha aspas. E, assim, esse futuro, ele tem que ser definido, rapaziada, porque a MIBR, como eu falei pra vocês, tem campeonatos pra jogar. O primeiro campeonato que, em teoria, eles teriam que jogar é o Intel Extreme Masters New York, o campeonato que dá vaga pro Major, etc. Mas eles estavam confirmados nesse campeonato através do RMR Rankings. Só que acontece que eles perderam todos os pontos, né, Então, pra esse campeonato aqui, eles estão ali fora, né, só não foi atualizado ainda na Liquipédia. Mas, sobre Blast Premier, campeonato que acontece aqui lá no meio do mês que vem, no meio de outubro, eles estão convidados, eles estão invitados a participar. Vale lembrar que os dois primeiros colocados nesse campeonato aqui da Blast Premier Fall, vai estar garantindo vaga pra grande final presencial da Blast Premier, entendeu? Então, assim, cara, a MBR, se eles quiserem ainda jogar esse campeonato aqui, eles precisam anunciar logo a sua nova Line Up. Não só isso, como também tem a Flashpoint Season 2. Então, assim, eles têm dois grandes campeonatos que ainda eles vão jogar. A Flashpoint Season 2 ainda não foi anunciada pra gente datas de quando ela vai rolar. Mas, assim, se a gente seguir a lógica, o próximo grande campeonato que a MBR tem pra jogar é a Blast Premier. E eles têm, então, até o meio do mês que vem pra anunciar uma Line Up pra participar se é que ela vai rolar, né? Voltando só mais uma vez rapidinho nesse post do TRK, ele teve muito um feeling de despedida, né? Um feeling de como as coisas já teriam acabado, tal, etc. Mas depois ele mesmo voltou e falou que não tem nada definido ainda sobre o futuro dele. Ou seja, ele ainda pode jogar pela MBR no futuro. Então, eles têm um tempo razoável ainda pra poder ali anunciar aos novos jogadores se é que eles vão rolar. E assim, rapaziada, na minha humilde opinião, tem tudo pra MBR conseguir ali um bom time, entendeu? Tem ótimos jogadores. A galera tá me pedindo vídeo pra falar ali players que a MBR pode contratar. Esse vídeo vai sair pra vocês ainda essa semana. Então, só aguardem aí que esse vídeo vai rolar. Demorou, rapaziada? Então, só pra deixar claro aqui, MBR vai jogar no dia 22 desse mês aqui de outubro. Se tudo der certo, eles precisam anunciar a sua nova Line Up. Demorou? Então, esse aqui foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, já sabem o que tem que fazer. Deixa o likezão bolado pra mim aí embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação, rapaziada. Compartilhamento é muito importante. Me ajuda pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo, então. É nóis. Valeu, falou e foi.